Um dos troféus, assim como a conquista obtido na minha concepção, tem muita importância. O troféu da disciplina, gostaria de convidar o Leonel, filho do senhor Luiz, hoje procurador do município para fazer a entrega do troféu disciplina, que com 16 cartões amarelos, um vermelho, um oito jogos e uma média de 2,6 com a equipe do Ser Navegantes. Olha aqui primeiro, olha pra mim aqui.